Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E vê, e não terá vergonha de ser ferido Quem chegou? Dadazinho das moças, Cláudio Dacá Falou? O Nel, tamo aí, hein? Arrumou o corpinho, hein? Chocolate pretinho gostoso Vem comigo, galera, vamos lá! Vem lá, vamos lá! Tem que cuidar do corpo, entendeu? Cuida do corpo Saúde, exercício da saúde, a musculação, hidroginástica Outro exercício que tem aí, pra juventude, entendeu? Juventude é assim, tô com meia um, né? Sou jovem, pô, sou jovem Jamais vai falar que eu sou um velho Boa tarde, Fernanda! Feliz 2020, Fernanda! Obrigado, professor, eu também! Obrigado, sucesso, hein? Você é 10! Obrigada! Beijo no seu coração, hein? Bora, galera, vamos comigo, vamos lá! Vamos cuidar do corpinho, tá? Bonito! Vem comigo, galera, vamos descer do outro lado ali agora pra ver lá Mais uma atividade que nós temos que fazer lá pra cuidar do corpo Você me acompanha comigo? Vem! Vamos descer, vai! Um abraço, juventude! Tamo com vocês, hein? Só feliz vocês, tá feliz? Tá! Viva a batidão! Feliz! 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 Beleza, compadre? É muita força, muita energia, né? O professor pega a força, mas pega com carinho, né? O importante é isso! É muito amor que eles têm com a gente! Feliz! Feliz! Beijo no coração.